E aí galera, abrindo nosso segundo dia aqui na casa do Capial, olha o Fede aí, mandando um pãozinho para o peito, hoje vai ser bruto, hoje nós vamos passar o dia lá, estamos levando carne, estamos levando as coisas para fazer um churrasco lá na beira do rio e vamos atrás de pintado de novo das curvinas, vamos ver o que que sai hoje, os pintados deixaram? É, o problema é esse, né? É, vai na curvinha, mas se os pintados deixaram? Os pintados não deixam a gente pegar a curvinha, a gente quer pegar a curvinha, mas os pintados não deixam, fica entrando, entrando, aí vai fazer o que, né? Acabou pegando, né? É, mas vamos lá, ó, os barcos estão no jeito, o Capial já engatou tudo lá, o Fede tá ajeitando as coisas aqui, Natália ajeitando ali, dando talento no cooler Olha lá, o Kessla brabo lá dentro Olha lá, vamos lá pra canela Passar um protetor? É, vou passar também Passar meu protetor E bora pro rio E aí, moçada, ó O cara é estranho, hein? Olha o Capi saindo da água Aí, tem o... Pode mandar ir Deixa eu ir Bora Aí, galera, paramos aqui, ó Riozão tá ali Olha o tanto de barco, o tanto de carro que chega, sai, vai, que vem, vai pra lá Que tem muito pescador, uma cidade que vive o turismo da pesca muito forte assim mesmo, né? Tem bastante, bastante coisa, muita estrutura, muita, muito rancho, muita coisa E a melhor opção pra vocês é a casa do Capial, né? Você já sabe, o bicho tá fera aqui no rio, tá dominando tudo E vamos lá, vamos buscar os peixes, vamos atrás do bruto Que vai ser top Ó, o barcão já tá descarregado Tudo no jeito E bora pra água E aí, galera, começamos, ó Tu vira a escada Chumbo no fundo Eu tô usando assim, o Capi tá usando normal E... Soltar aqui, ó O Capi gosta de arremessar, eu solto aqui do lado do barco mesmo E esperava assim, contra as curvinhas Ou pintado, né? Aí, galera, o Capi pegou já o primeiro aqui, ó E aí, ó Ó, ó Giro o peçenzinho É aí Ó Bica de pata É, giro o peçê Seu de bola, hein? É Ó Tirou o dedo já hoje Saiu com ferrão e tudo O Capi tá com peixão, ó Aí, ó Foi pra vida, ó Foi que não é uma fleca Como diz o Júlio Olha lá, o castro com o jurupessém lá O Capi travou um bruto aqui agora O negócio tá show E é pintado e bom, hein, rapaz E agora que você vai enraçar a linha aqui Meu Deus do céu E é bom Vem pra beirada Vem pra beirada Não vai no pau, não Não vai no pau É pintado É o pintadinho Rapaz É o pintadinho O piotão pegou para ralda ainda, velho Ele veio na tubira Ele veio na tubira E rolou na Do danado Olha o lileca aí, Juna Olha o bicho, meu Deus Mas não perde a minha isca, pelo amor de Deus Não chacoalha não Que eu quero aproveitar a isca, garoto Eu quero aproveitar a isca, moleque Vem aqui Aê, garoto Fiatão, ó Bonitinho Água tá suja Fiatão de pintada não deixa pescar curvina, cara Joga a tubira lá, os pintadinhos já ataca Mas proporciona uma briga aí da hora mesmo Vamos lá Vamos pegar o pai dele, então Já que ele não tem curvina Quem só aberta o pai dele pra dar uma briga boa com nós É o que tá tendo Foto Olha o bichinho Surtar o bichinho, né, Juna? Surtar Opa, esse vai crescer bastante Vai dar alegria pros turistas que vêm aqui na casa do Capial Ele não pintado, esse aqui cresce 30kg, mais de 30kg Fica grande, hein, Capial Vamo vai Vai, 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 garoto Vai, garoto Vai, chama, seu papai Fica aí, baranão Show Ó, hoje ele tá o rei do jurupecenho Ó a boca de pato, ó a boca dele Ó, pintada, hein Ah, estourou Ah, deve ter ido no pau Tem um pau aqui embaixo Ó Eu pego outro Aí, ó, peguei uma curvininha E o Caste agora há pouco pegou um jurupecenho E o jurupecenho E o jurupecenho tá lá longe Não sei o que que eles tão fazendo lá Porque eles tão achando que eles vão pegar lá, mas Tem que a curvininha aqui Aí, Luiz, ó, funcionou Aí, ó, mais uma E a canetinha do Luiz, ó Funcionou Funcionou Vai pra vida Vai pra vida Ó, o tamanho, Caste Essa é a maior Bonita Ó E eu tô com uma aqui, ó Peraí Será que é a curvinha Ó, olha o canolinho Puxa, bíblia Ó a do Caste Ó, aqueles dois lá Acho que não tá saindo nada Aqui não tem grito Não tem nada Ó a minha Ó a minha, a minha, a minha, a minha A minha tá currando comida E vai com a vida Vamos soltar Escapou, moçada O barbadinho tá arrastando, arrastando aí Isso que não tá entrando Vamos tentar pegar mais um Vamos ver Mais um não, né? Pegar um Até agora só fisgada falsa Moçada, tá na boca ali Na Na vara Lá, 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 lá Cada infundada que dá Só que se fisga não pega Tem que esperar ele engolir Tem que ter paciência Ó, ó Barbado É barbado O barbado é manhoso, gente Cês não tem Pra quem já pensou Ó, ó, ó Ó, isso aqui é grande, viu Pela catada É barbadinho, mano Vai ter que engolir, ó Pra quem já pensou O barbado é manhoso Ele vem, morde no meio da tuvira Ele vem matando Ele machucando ela Primeira Ele vem, machuca, machuca ela Até ele conseguir ir Pôr na boca inteira Ó, ó Ó Ó Bom, se aparecer aí Se pegar Eu vou filmar pra vocês Aí, moçada O Cap não é rapisgado, não Eu errei E o bicho travou O bruto Ó lá É Lasqueira, né De guerra Aí, chegou a rodar o barco Descapou? Puta Ó o Simba lá, moçada Ó O Rei Leão Lá em cima Faz igual o Rei Leão Como é que o Rei Leão faz, Cap? Como é que ele faz, Natália? O Rei Leão É O Cast? Você lembra como que o Rei Leão faz? Como que o Rei Leão faz lá em cima Quando ele tá lá em cima do morro É, ele fala alguma coisa Eita, lasca Bom, vamos subir aqui, moçada O Simba está lá Olha lá o Simba Vamos subir aqui Opa, patinada boa Subiu, a carça já está rasgada mesmo Um rasga mais, um rasga menos Não vai fazer diferença Vamos, aí Ligeira, hein Uhul Deu bom demais É umas 10 horas 10 horas chegando no views Eu peguei 3 Pegou 2, 5 de um PC Pintado Pegou pintado Saiu pintado, barbado, saiu curvina Aí, ó Deu bom Só a parte da manhã Vou dar um talento Olha que lugar, show, hein, Cap? Nossa Senhora Olha, rapaz, que maravilha Bom demais Dá um talento no carvão lá e E bora Faleirinho, ó Olha esse álcool aqui que eu comprei A última, ó Zulu O poder do álcool Álcool sólido Você põe aqui, ó A Natália está boquechando Álcool sólido Você põe a barrinha Você pode engolir também Pô, é, pastilha É, ó, põe aqui no meio Do bichão Aí você só tacar o fósforo Ó Olha aqui, ó Que praticidade que é isso aqui, ó Pronto Já era Daqui ele fica aí uns 5 minutos Já põe fogo em todo o carvão Que você precisa Top, top, top Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto